Aê! Fala, conversa com o pai. O que que você quer? O que que você quer? Cuidado pra ele não cair, que tá no ponto. É isso que é uma preocupação. Agora ele tem noção das coisas. Agora ele tem noção das coisas. Fala aí. Tem USB já? Já tá incluído no teu corpo USB 3.0? Hein? Não! Não! Não é pra morder isso aí? Não é? Se morder é cacá. Não é morder! Hã? Não sei se morder é cacá. Que? Fala aí, papai e mamãe. Eu morderia você. Quer ligar no... No... Num bíblico... Ah, não é... Não! Não! Só risado... Não! Ah! 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 Saga o dente! Se quiser fazer o cabo SD melhor Bravo! Siture comribui stimulation Beleza! Não devia ter ido?